Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio de Mulheres no Automobilismo. Hoje eu tô aqui com a Badini e a gente tem de convidada a Patrícia Alves, que é uma pessoa incrível e que vocês vão adorar saber um pouquinho mais sobre ela. Como é que vocês estão? Estão bem? Boa! Oi, Sofia! Oi, Vitória! Tudo bem? Primeiro dizer que a Sofia é minha colega de trabalho, tá sempre com a gente lá no automobilismo. É sempre um prazer receber você. Uma pessoa incrível, né? Entende bastante e é uma delícia ver mais mulheres hoje no automobilismo. Eu trabalho na área de motor há 19 anos, eu tenho 16 anos só de Stock Car, mas antes da Stock Car eu fazia rali de velocidade. Eu comecei a trabalhar com o Guilherme Spinelli. Foi meu primeiro trabalho dentro de motor. Eu sou uma jornalista que eu venho da vela, vela, do iatismo, né? Então, que já é um esporte bastante masculino até, se a gente for pensar que dentro da vela eu era a única mulher. Não só fazendo assessoria de imprensa, eu era absolutamente única e sozinha. E aí quando eu vim para o automobilismo, para o motor, é que eu comecei a descobrir outras mulheres trabalhando nessa área. Comecei, né? Meg Cotrim, a Glauci. O que que eu faço especificamente? Gente, o meu trabalho é assessoria de imprensa. Então, quando a gente fala em assessoria de imprensa, as pessoas costumam a pensar sempre, ah, grandes empresas, só grandes pilotos. Mas não, assessoria de imprensa é quando você tem um jornalista dentro de algum lugar do mercado, produzindo matéria para ajudar a imprensa que está na redação. Então, vocês pensam, por exemplo, a Queca, que é a produtora lá da Globo, ou o Vinícius, que é o produtor da Band, ou vocês, que estão aí no canal. Quem entende do que está acontecendo dentro da minha equipe, que é o Daniel Serra, o Ricardo Maurício, o Rosinei Campos, sou eu. Eu vivencio eles o dia todo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para aquilo que eu, que aquilo que eu vivo, buscar boas pautas e ofertar para quem está do lado de fora e que não tem esse mesmo olhar. Então, com isso, a gente vai trabalhando, fazendo essa assessoria para imprensa. Esse é um trabalho essencial, gente, em qualquer função. E Patrícia, desde criança você já se imaginava trabalhando com comunicação? E se sim, você também se imaginava trabalhando com automobilismo? Vitória, olha, com comunicação sim. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de me apresentar. Muito cedo eu decidi que eu queria ser jornalista. Primeiro fui fazer magistério, eu gostava, eu achava que ia dar aula, hoje eu dou aula, mas dentro da assessoria de imprensa. Mas com automobilismo, não. Eu não venho, isso que é uma coisa interessante, gente. Às vezes a gente tem a visão de que, ai, para estar no mundo do motor, eu tenho, ai, meu pai tem que ter me ensinado, me levado. Gente, não, o meu pai não gostava de automobilismo, meu pai sequer gostava de qualquer esporte, meu pai não gostava nem de futebol, nada, 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 nunca fui para o estádio. Entrei no estádio pela primeira vez com, sei lá, com 24 anos e eu pisei num autódromo pela primeira vez, eu tinha 34 anos, 34 anos de idade, então eu não venho dessa cultura. Só que assim, o que que eu gosto? Eu sei fazer assessoria de imprensa e eu me apaixonei pela área de motor quando o Eduardo de Souza Ramos, que é o dono da Mitsubishi, velejava. Ele que me convidou, foi ser o meu trabalho de assessoria de imprensa, me convidou para ir para o motor e ai eu me apaixonei pelo automobilismo. E por que que isso funciona, Vitória? Porque, como jornalista, eu não preciso ser uma especialista, eu preciso saber perguntar e gostar da área onde eu atuo. Hoje eu sou apaixonada por motor. Eu amo estar no autódromo, cada vez que começa uma corrida, para mim é como se fosse a primeira vez, nem parece que eu estou lá de 16 anos, mas eu não venho dessa cultura, não. Isso é bem legal, porque a gente, a maioria das pessoas aqui falou que passou de pai para, tipo, gente, então é legal saber que também tem outras pessoas que se interessam só assim, por interessar mesmo. É bem legal. E a gente quer falar assim, você já falou que você era a única mulher quando você trabalhando e, tipo, qual foi o seu maior desafio até hoje, ser uma mulher em um lugar especialmente dominados por homens? Qual é o maior desafio assim que você acha que você já passou? Olha, Sofia, eu sou a segunda de quatro meninas. Eu tenho três irmãs, nós somos quatro mulheres, a minha casa não tem homem. assim, você somos meu pai, obviamente. E aí, desde cedo, o meu pai dizia muito isso para a gente, né? Se posicione, se posicione a partir daquilo que você quer para a tua vida. Não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou trans, se eu sou queer, não importa quem eu sou, não importa o meu gênero, não importa o que eu quero fazer. E uma coisa que ele dizia sempre para a gente é, decida o que você quer e trabalhe para ser melhor naquilo que você quer. Então, e eu sempre tomei isso como projeto de vida mesmo. Então, quando eu fui primeiro para a vela, para o iatismo, que não tinha mulher. E não tinha nem assessor de imprensa. Se você pegar em iatismo hoje, nós éramos em três assessores de imprensa, né? O Doro Júnior, tinha mais um lá que depois apareceu, o Murilo e eu. Então, eu nunca me perguntei se eu posso entrar, eu nunca pedi licença para entrar, eu sempre entrei e fiz o meu trabalho, sabe? E talvez por causa disso, eu nunca sofri, e isso é verdade, nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de preconceito, porque eu nunca permiti que isso acontecesse, sabe? Eu tenho uma, eu tenho uma experiência dentro do automobilismo, inclusive, eu sempre conto essa história com o Max, mas que não tinha nada com o fato de ser mulher. Acho que foi o único senão, assim, um dia ele muito bravo, tinha acabado de chegar no automobilismo, bateu a porta na minha cara, porque tinha acontecido alguma coisa na pista. Aí eu bati na porta dele, e ele vai se lembrar dessa história, eu bati na porta e falei, olha, você tem que fazer o seu trabalho, eu tenho que fazer o meu. O seu trabalho é dentro da pista, o meu é fora, o seu é fazer a coisa acontecer, e quando não dá certo, dando certo ou dando errado, eu tenho que reportar isso para a mídia, de alguma maneira. Eu sou eu que decido como isso vai ser reportado, então, você pode não estar feliz com o que aconteceu ali, mas bater a porta na minha cara não vai rolar, eu vou fazer o meu trabalho. E se a gente não se entender aqui, a gente vai se entender lá no nosso patrocinador, que eu e você, a gente responde para a mesma pessoa. E depois daquilo ali, foi um divisor de águas, hoje o Max é meu amigo, sou apaixonada por ele. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, gente? É posicionamento. Não importa se eu sou homem, de novo, se eu sou mulher, se eu sou trans, não importa. Quando você se posiciona naquilo que você faz, você sabe qual o seu papel ali dentro, você não permite que ninguém te coloque numa caixinha. Não existe uma caixinha para a Patrícia Mulher, existe uma caixinha para a Patrícia assessora de imprensa. E quando eu ocupo o meu papel de Patrícia assessora de imprensa, é inquestionável se eu fizer o meu papel bem feito, né? Se eu fizer aquilo a que eu me proponho fazer. Então, eu não tenho, gente, nenhuma experiência para contar de dentro desse trabalho que eu tenha sofrido algum tipo de preconceito por ser mulher. E não porque não exista, tá? Eu até acho que pode existir, sim. Eu não estou nem desmerecendo o fato de que algumas pessoas, sim, podem passar por algum tipo de problema. Mas, talvez, pela minha criação, eu nunca permiti que me dissessem, vai para aquela caixa, sabe? Vai para a tua caixa de mulher. Não. Sim, e é muito interessante. Você falou uma questão aqui que me chamou a atenção, que é sobre a gente não precisar ser especialista necessariamente para exercer o nosso trabalho na comunicação. E isso chama a minha atenção porque é justamente a questão que você falou de se impor nesse lugar de, olha, eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho, eu conheço o que eu estou fazendo. A gente já teve algumas convidadas aqui que acho que os maiores conselhos foi estudem, dominem o assunto. E eu acho que é sobre essa questão de posicionamento. E a gente tendo mulheres hoje como você, como outras, como engenheiras, como piscais de pista, enfim. Nessa infinidade de cargos que a gente pode desempenhar, isso acaba dando a gente mais certeza de que a gente pode estar ali. Porque eu acho que, talvez alguns anos atrás, décadas, enfim, talvez a gente nem imaginasse que uma mulher poderia estar exercendo o trabalho que você está exercendo, por exemplo. Sabe o que acontece? Principalmente na área de motor, existe um, como é que eu vou dizer assim, existe uma cultura, uma coisa meio cultural de achar que a pessoa que acompanha motor tem que entender tudo de tudo. Existem algumas pessoas ali que entendem tudo de tudo, mas isso não faz de você melhor naquela profissão que você escolheu. Então, se eu tenho um jornalista lá, eu falo que tem colegas meus que entendem muito mais de automobilismo do que eu. Se você perguntar de NASCAR, ele conhece todos os pilotos, e se você perguntar de Fórmula 1, ele vai relembrar aquela curva, aquele momento que o carro fez isso, mas isso não faz dele melhor profissional na área de assessoria de imprensa do que eu. Porque o meu trabalho como assessora de imprensa é contar histórias a partir da história de alguém. Se eu tenho uma memória de elefante, ou se eu tenho, eu falo que assim, a minha memória RAM, ela é para coisas específicas daquilo que eu preciso me lembrar. O resto cria um banco de dados, meu amor. Então, não existe nenhuma, ai nossa, ai nossa, isso é uma enciclopédia viva. Não, ele nem viveu aquilo. Ele só tem uma memória melhor do que a sua. Então, para de bobagem, entende? Se não, eu tenho um pouco de asco até quando você está numa roda, e as pessoas ficam medindo quem sabe mais sobre o motor, cara, você não tem que saber mais de nada. Você tem que ser muito boa naquilo que você faz. Vocês são mídia, vocês têm que saber perguntar. Fazer uma pesquisa prévia do assunto que vocês vão escrever e pergunte, estude, goste, curte. Mas isso é um mito, um mito bem bobo, aliás. Exatamente. Acho que você resumiu perfeitamente. Agora, Patrícia, você está trabalhando com praticamente o nosso público-alvo e queria saber qual você acha que é a parte mais legal, qual é a parte mais divertida do seu trabalho hoje em dia? Ai, meu Deus. Olha, eu sou alucinada pelo que eu faço. Mas alucinada num modo hard, assim. Eu amo fazer assessoria de imprensa. Então, pra mim, assim, eu amo gente, eu amo história, eu amo pessoas. Então, assim, o momento mais legal pra mim, Patrícia, tá? Particularmente, é quando eu chego na pista e eu vou tomar café com o Daniel e o Ricardo. E aí você vê um Daniel Serra, muito à vontade, ali, sentado, cantando. Gosta de umas músicas ruins, se você soubesse. Eu não posso nem dizer, porque vai que o povo gosta, né? Mas tem um gosto musical duvidoso. E ele põe umas músicas pra gente ouvir. E o Ricardo gosta muito de meme, de piada. E aí ele bota umas piadas pra gente ouvir. Então, esse começo de final de semana é sempre muito divertido pra mim, assim. Porque daí eu olho pra aquilo e falo, gente, que especial é poder estar vivendo isso, né? Que especial poder estar ali com dois monstros, dois tricampeões da Stock Car. E, às vezes, o Chico Serra tá ali com a gente, o pai do Daniel. E você tá tomando um café com o Chico Serra, né? E você tá conversando e tá se divertindo e tá batendo papo com ele. Então, isso é uma coisa que eu amo como jornalista que sou e como assessora de imprensa que sou. Então, geralmente é assim que começa o nosso final de semana de Estocar. Depois, eu amo ver a equipe trabalhar. Eu amo ver como a equipe do Rosinei Campos funciona. Cada um faz a sua parte, com absoluto respeito um pelo outro. Existe um respeito do Rosinei para com eles. Existe um respeito deles para com o Rosinei. Existe um respeito dos pilotos para com os mecânicos, sabe? Desde o rapaz que dorme ali, do que traz o carro, do que limpa o carro. Então, tudo funciona como um relógio, assim, um relógio suíço, sabe? Então, isso me encanta, mesmo, sempre. E depois, a corrida. Que toda corrida, pelo amor de Deus, é um teste de coração. Essa última corrida, agora, em Cascavel, o Daniel Serra. Chegou com uma diferença de 50 pontos para o líder. E a gente saiu de lá com 15 pontos de diferença só. E aquela disputa dele com o Bruno, pela primeira posição. Aquilo não tem 16 anos de Estocar que resolva, gente. A gente nunca vai estar tranquilo. Porque aquilo não está nas nossas mãos, né? Eu só fico pensando, tomara que dê tudo certo. A história que eu vou contar aqui no final seja boa. Mas estar ali, em cada momento, é precioso e maravilhoso. Ah, isso é muito legal. E a frase da pergunta é justamente sobre isso. Que é qual a melhor parte do seu trabalho na hora de uma disputa por título. Porque, querendo ou não, o Daniel voltou, assim, muito firme. E como ficam os preparativos e os ânimos para um possível título? Porque você, como assessora de imprensa, Você tem que se preparar caso ele ganhe ou caso ele perca. Como é que funcionam esses bastidores? Menina, você sabe que uma coisa eu entendi. Não existe previsibilidade, né? Vocês sabem disso. Então, assim, vamos pegar a disputa de título ano passado. Uma coisa que é bacana, isso eu posso falar, Então, que eu já começo a preparar. O Daniel Serra, desde que ele entrou na equipe em 2017, Em todos os anos, ele disputou o título. Ele chegou numa final disputando o título. Então, esse já é um assunto que eu posso trabalhar. Agora, eu não tenho como deixar pronto pela vitória ou pela derrota, Porque, veja como foi a derrota no ano passado. Completamente imprevisível, né? Numa disputa, Rubens, Gabriel Casagrande e Daniel Serra. Daniel abre, né? Pro... O Gabriel abre pro Daniel passar. Ah, nisso vem o Rubens, tira ele, ele toca no Gabriel. O Gabriel acha que o Daniel tá tirando ele de propósito, Vem numa linha reta e tira ele. Então, assim, quem que imaginava que aquilo fosse acontecer daquela maneira? Porque a gente tá falando de seres humanos, A gente tá falando de ânimos, né? Exaltados numa hora de corrida. Então, é completamente imprevisível. Então, assim... Agora, tem uma coisa incrível que acontece ali, gente. Se você falar com o Daniel Serra por esses dias, Você... Ou com o Rosinei, ou com a equipe, Não parece que eles estão disputando o título. Eles não permitem que a disputa pelo título Modifique a maneira com que eles vão pra pista. Isso é uma coisa incrível. O Daniel é muito tranquilo. Ele diz, Eu vou lá pra fazer a mesma coisa que eu fiz No primeiro dia de corrida da temporada 2023. Eu vou lá pra ganhar a corrida. Eu não tô preocupada com a corrida dos outros. Eu tô preocupada com a minha, né? Em fazer o melhor. Então, eu adoro isso neles, sabe? Mas eu não tenho como assessora de imprensa Prever nada. Claro, aí abrindo aqui, né? Tem que comprar o champanhe, caso a gente ganhe. Tem que comprar o champanhe não, né? O espumante, caso a gente ganhe. Tem que ter o espumante ali pra gente bater taça. Se acontecer. Mas eu não tenho como... A gente não faz nenhum preparo prévio de em caso de... Até porque a gente já sabe que algumas coisas vão acontecer. Ah, se o piloto ganhar, É muito provavelmente que a gente tenha aqui no dia seguinte, Ao vivo, na TV. Então, tem algumas coisas que a gente já sabe que vão acontecer. E o piloto também já sabe que vai acontecer. Mas como... Eu falo que o trabalho de assessoria de imprensa, Sofia, É obstetrícia. A gente tá 24 horas pronto pro bebê nascer. Então, pode ser que o bebê nasça de madrugada, Pode ser que o bebê nasça daqui 3 horas, Pode ser que o bebê nasça daqui 3 dias. Mas a gente tá sempre pronto pra notícia. É assim que eu me preparo. E ainda falando de um momento como um título, Mas também de momentos corriqueiros e cotidianos do mundo do esporte, Mas principalmente do automobilismo. Você acha que existe alguma fórmula ou algum macete, Alguma forma, assim, De fazer realmente o público se emocionar E se conectar ali com os pilotos que você tá entregando pro mundo? Sim. Eu acho que a primeira... Eu acho que a fórmula, Vitória, chama vulnerabilidade. Sabe? Eu gosto muito de trabalhar pautas comportamentais. Sabe? Eu gosto de mostrar o Daniel como ele é, E o Ricardo como ele é. Agora, no dia da... No Outubro Rosa, Nós fizemos uma matéria pro Gaetano de Mauro, Que também é meu piloto, né? Ele é o piloto do Waldo. Sobre... A mãe dele teve câncer de mama. Então, nós falamos... A minha equipe toda tava de rosa. E nós contamos como é que foi o diagnóstico dela. Foi muito por acaso. E aí ele se emocionou. E trouxemos a mãe dele. Então, eu gosto muito de mostrar essa vulnerabilidade. Pra que as pessoas se conectem, Não com o artista, Mas com o ser humano que tá atrás daquele carro. Quando a gente faz isso, Quando acontece algum deslize, Fica muito mais fácil também o meu trabalho. Então, por exemplo, Eles se exaltam. Eu me lembro de uma vez, Que o Daniel Serra saiu do carro muito bravo. E ele jogou o capacete. E a Globo tava dentro do meu... Dentro do meu boxe naquela hora. E ela pegou essa imagem. O Daniel jogando esse capacete. Só que o que acontece? As pessoas que acompanham as matérias que a gente faz, Sabe que aquilo não é o Daniel. O Daniel não é uma pessoa grosseira. Ele não é uma... Então, assim, eu sempre busco mostrar nas minhas matérias. O Daniel é extremamente família. Tem uma cena que ninguém vê, Porque ele não gosta. Mas, quando dentro do lugar ali onde eles se trocam, Ele traz uma foto dos filhos. Ele traz desenho que os filhos fazem pra ele toda vez. Ele bota os desenhinhos ali. Bota a foto das crianças ali. Então, ali é o mundinho dele. Então, ele é um homem extremamente família. A esposa dele tá sempre presente. Então, eu gosto de mostrar isso. Porque quando acontece algum problema, Você entende, não, ele é só um ser humano. Que nesse momento, sabe? Não controlou a emoção. E fica até mais fácil pra eu chegar numa Globo, por exemplo. Isso aconteceu nesse caso. Eu falei, Keca, que a Keca era produtora. Eu falei, Keca, olha, eu sei que vocês estão exibindo toda hora Da cena do Daniel jogando capacete. Mas, se der pra dar, sabe? Chega, deu. Porque, assim, vocês estão mostrando uma figura Que não é o Daniel Serra. E aí ela falou, Patinha, ela me chama de Patinha. Patinha, não, você tem toda a razão. Eu vou falar com a produção. Claro, você foi lá, você mostrou esse momento. Mas, ficar reprisando, 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 Não tem necessidade, né? Você mostrar a uma pessoa que ele não é. Enfim, então, mostrar quem eles são, na sua essência, Eu acho que é o grande pulo do gato ali, sabe? É o grande segredo pra que o público consiga se conectar com eles. Isso é muito legal. Até porque, às vezes, todo mundo tem momentos de raiva E, tipo, não define ele. E você tem que mostrar que aquele momento em si Não define o que ele é realmente. É um momento de raiva, um momento que ele ficou bravo, Assim, que acontece com todo mundo. E você tem que, assim, você comigo com ele todo dia, Você sabe disso. Mas, você sabendo, às vezes, você tem que ajudar. Você tem que falar, olha, não é assim que funciona tudo. Então, isso é bem legal. E a gente, por última pergunta, nessa primeira parte, A gente quer saber qual é o seu melhor momento no automobilismo até hoje. Nossa, foi uma matéria que eu fiz com o Max. A mãe do Max, ela nunca tinha assistido uma corrida do Max na vida. Ela não conseguia e ela não gostava. Nem de casa ela assistia, nem pela televisão ela assistia. E a mãe do Max, ela estava com câncer e estava muito avançado. E teve um dia das mães que eu lancei para a Eurofama, Eu queria trazer a mãe do Max nessa corrida Para a gente fazer uma surpresa para ele, né? No dia das mães. E assim fizemos. A gente até achou que ela não ia topar. E ela topou. E foi dia que nós trouxemos a mãe dele. Ele estava longe. Eu coloquei a mãe dele dentro do nosso carro, o Show Car. Para quem não sabe, o Show Car é um carro que nós usávamos. Foi o Ricardinho, venceu inclusive em 2010. Ele foi bicampeão com esse carro. A gente coloca uma outra, um outro banco nesse carro Para a gente levar jornalistas, para dar uma volta. Inclusive vocês estão convidadas. Em uma das etapas eu quero levar vocês para dar uma volta. Eu coloquei a mãe dele dentro do carro. E aí eu chamei o Max, chamei todo mundo. Chamei a imprensa, estava o Reginaldo Leme, estava todo mundo ali. Eu falei, Max, a gente tem que fazer uma ação. Nós vamos fazer uma matéria. Vem, 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 só que você vai no banco de convidados. Pá, pá, pá. Quando o Max abriu a porta e a mãe dele... Eu até me emociono até hoje. Meu Deus. Foi lindo, 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 lindo. Lindo. Não teve uma pessoa que não chorou nessa matéria. E a mãe dele inclusive faleceu algum tempo depois. E essa matéria foi reprisada, reprisada, reprisada várias vezes. Então, assim, ainda é, vocês podem perceber, ainda é o momento mais lindo que eu vivi. O automobilismo. Sabe o que acontece? Eu vou explicar. Primeiro eu vou me recompor. Se a gente for pensar, se a gente for pensar de uma maneira muito crua, pensa o automobilismo de uma maneira crua. São pilotos que estão ali, tem dinheiro ali envolvido, tem dinheiro envolvido. São carros que levam marcas, que trazem pilotos, que estão ganhando dinheiro e eles vão ficar um tempo ali rodando dentro do autódromo, competindo um pelo outro, um com o outro. É um espetáculo. Mas quando a gente pensa friamente esse espetáculo, cara, ele é algo absolutamente vazio. Sabe? É bonito? É, é lindo, a gente gosta, gosta. É gostosa a disputa? É. Mas se eu tiro tudo, se eu tiro a emoção, é um espetáculo vazio. Então, assim, a beleza do automobilismo está na emoção que a gente provoca e na vida que a gente transforma. E eu tomo isso, eu levo isso muito a sério no trabalho que eu faço. Eu não vou para uma nenhuma etapa há 16 anos, não existe nenhuma etapa que eu não tenha feito uma ação social com a minha equipe. Então, eu sempre, uma vez eu levei o carro no lixão de Campo Grande, para as crianças do entorno, do lixão da cidade. Teve uma etapa em Santa Cruz do Sul, que eu levei os meus pilotos para servir sopa numa noite fria, para brigar, num albergue da cidade, para moradores de rua. Essa matéria é a segunda mais linda da minha vida. Nesse dia, a gente transformou a vida de um homem. Ele olhou para os meus pilotos, ele disse, o meu sonho é ser professor. Um homem que morava na rua. Os meus pilotos disseram assim, a gente vai pagar a faculdade para você. Pagaram a faculdade de letras para esse homem. Quatro anos depois, eu fui buscar esse homem e eu falei, o que será que deu dele? Ele é professor, ele tem casa própria, ele está dando aula numa cidade vizinha. Então, assim, uma matéria que eu fiz transformou a vida de alguém para sempre. Então, não sou eu, Patrícia, nem o meu piloto, mas quando a gente olha, quando eu me pergunto como é que aquilo que eu faço, como é que uma corrida pode transformar e trazer alegria para alguém, aquilo muda totalmente. Aquilo muda totalmente. Então, esses momentos me emocionam, não por mim. Ai, nossa, a Patrícia fez essa matéria. Mas, pelo que, assim, se eu não tivesse pensado nessa pauta, a mãe do Max jamais teria visto ele correr. E ele ganhou naquele final de semana. E ela foi para o pódio com ele. Ela estava no rádio com ele. Então, assim, gente, vocês conseguem ver uma coisa linda, sabe? Não é uma corrida. Não é uma bandeirada. Não é um, sabe? Não é um Max correndo. É uma vida. Duas vidas transformadas. Por causa de uma matéria. Sabe? É isso que eu acho que muda o jogo. E que emociona sempre. Essa história eu choro sempre. Não adianta. Não, acho que a gente se emociona aqui só de escutar você falar também. É muito legal. Que você consegue fazer isso no seu trabalho. Ter esse momento de emoção também. Patrícia, a gente acabou a primeira parte. Agora a gente vai entrar no ping-pong. Que são perguntas rápidas. É a primeira coisa, realmente, que vier nessa cabeça. Então, eu já vou começar aqui. A sua pista... A sua pista da estoque favorita? Santa Cruz do Sul. Como pista. Porque às vezes eu dou volta com os pilotos ali, né? Divertidíssima. Maravilhosa. Deliciosíssima de andar. Santa Cruz. Seu piloto favorito? Nossa, agora você arrumou uma complicação pra minha vida. Olha, nossa, agora você complicou porque eu tenho três, né? Mas eu vou ser muito sincera. Ah, eu não posso responder. Porque, assim, são favoritos por propósitos diferentes. Não quero ser puxar saco dos dois, não. Mas eu vou dizer uma coisa, assim. Eu amo trabalhar com o Daniel Serra. Porque o Daniel Serra, sim é sim, não é não. Não tem outra coisa pra ele. Agora, o Ricardo Maurício, gente... O Ricardo Maurício é de uma sensibilidade, de um amor pelo público, de uma vontade de servir. Às vezes eu tenho que tirar ele de lá, eu tenho que falar Ricardo, sai daí, a gente precisa ir embora. Então, eu sou, assim, absolutamente apaixonada pela entrega que o Ricardo tem para o público dele. Então, se eu fosse... Se fosse esse o critério, seria o Ricardo Maurício. Agora, eu amo trabalhar com o Daniel, gente. E eu amo trabalhar com o Gaitano. É, isso foi difícil, mas a gente complicou. Nossa, o Gaitano é um príncipe, sabe? Ele é de uma delicadeza, de uma preocupação. E o Daniel, acho que até pela coisa de estar muito fora do país, piloto Ferrari, aquela coisa, ele é muito profissional, sim é sim, não é não. Então, é muito gostoso trabalhar com ele também. Mas se eu pensar do ponto de vista humano, sabe? De entrega para o público, é o Ricardinho. Agora, eu amo outros ali também. Eu gosto muito da casa. É, a gente se complicou um pouquinho nessa. A próxima é mais fácil. É um time de futebol. Ah, eu sou corintiana. Perfeito. Um atleta geral, de qualquer esporte. Um atleta, de qualquer esporte. Nossa, você sabe que eu gosto muito do Guga Kirtem. Acompanhava, na verdade, eu gostava do tênis só por causa dele. É, um sonho. Um sonho. Bom, o sonho da minha vida, eu realizei muito recentemente, que era ir para Memphis, ver o túmulo do Elvis. Eu acho que um outro sonho agora é assistir uma apresentação do meu filho fora do país. O meu filho mais velho é violoncelista, profissional. Ele está na Pensilvânia, fazendo o mestrado. De estar lá, fora do país, em Nova York, naqueles lugares lindos, vendo ele tocar. Um sonho. Uma mulher que te inspira. Nossa. De verdade. Muitas mulheres me inspiraram ao longo da vida. E eu poderia ser... Eu poderia citar uma artista, eu poderia citar uma pensadora, eu poderia citar uma poeta. Eu adoro. Fora para a Lina, Cecília Meireles. Eu poderia citar minha mãe, que é uma mulher extremamente inspiradora. Mas eu tenho sempre a pessoa daquele momento. Então, se eu te dissesse assim, quem é a pessoa nesse momento que eu falo, eu amo essa menina aqui. Eu vou mostrar ela para vocês. Sabina Galdino. Cara, ela é uma mulher que me inspira. Ela é muito jovem e ela é muito apaixonada pelo que ela faz. Ela está chorando. Eu vou mostrar ela chorando. Ó, essa mulher me inspira. Eu sou, assim, eu tiro o chapéu. Se fosse o programa do Raul Gil, eu diria, tira o chapéu para essa mulher. Hoje, nesse momento aqui, é ela. Cada mulher me inspira de uma maneira diferente, mas a garra dessa menina é muito legal. É uma inspiração. Ah, lá. Está chorona hoje. Incrível. Que legal, Patrícia, poder mostrar para a gente. Nossa, que legal. Isso foi o ponto alto dessa entrevista. Muito, muito, muito legal. Agora, o fim das nossas perguntas ping-pong. Eu vou pedir para você deixar aqui, Patrícia, você como uma mulher no automobilismo, como uma assessora de imprensa, já com muita experiência, como uma mulher trabalhando, como uma mulher que hoje vem se tornando uma liderança, tanto no movimento do automobilismo, com mulheres, enfim. Vou pedir para você deixar aqui um recado para todas as mulheres que desejam trabalhar também com o automobilismo, que talvez desejam ser também assessoras de imprensa, mas talvez em outros cargos. O que você diria para essas meninas, mulheres, enfim, que querem entrar nesse meio? Eu diria o seguinte, que ao longo da vida, principalmente nós mulheres, as pessoas, elas se acham no direito de nos dar papéis. E elas se acham no direito de definir qual é o papel que você tem que executar naquele momento, como se nós fôssemos atrizes. E muitas mulheres, muitas meninas, vestem essas máscaras e esses papéis porque a gente acha que a nossa função é agradar. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é, se pergunta qual é o teu papel, qual é o teu papel, mulher? Qual é o teu papel? Sabe? Defina qual é o teu papel. Então eu digo assim, qual é o meu papel dentro do automobilismo hoje? Não é eu te fazer assessoria de imprensa, eu tenho um papel aqui, que eu acho que é esse, que a gente está fazendo aqui, que é o papel da Vitória, que é o papel da Sofia, mostrar para você que você pode, que não existe uma caixa com um tamanho determinada para você. Deus não botou você no mundo e disse, filhota, a tua caixinha é desse tamanho, cabe aí. Quem faz isso é o teu pai, quem faz isso é a tua mãe, de que maneira, e às vezes por amor, dizendo para você, você não para em lugar nenhum, você vai fazer jornalismo, o jornalismo não dá dinheiro, dá sim, gente. Eu tenho um único contrato que paga 17 mil reais, eu tenho um outro contrato de 4.500 reais, eu não tenho nenhum pudor em falar isso, eu tenho um outro contrato de 2.600, não tenho nenhum pudor em falar isso, para provar para você que jornalismo dá dinheiro sim. Agora, não adianta você ficar na fila esperando uma caixinha onde você vai caber, sabe? Quando a tua mãe fala para você assim, de novo você vai escolher isso, você quer agradar. Ontem uma pessoa me disse uma coisa que me deixou, ela disse todos os dias, o meu marido me diz, essa sua história com jornalismo não vai te levar a lugar nenhum. E aquilo me doeu de um jeito, que eu falo, é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você escolheu para caminhar com você, te dizendo todos os dias que aquilo que você quer não vai funcionar. Como é que essa pessoa se acha no direito de te dizer o que vai funcionar, o que não vai funcionar na tua vida? Então, você só vai não funcionar se você entrar na caixinha que ele desenhou para você. E às vezes, as pessoas que mais machucam são as pessoas que a gente mais ama e confia. Pai, mãe, irmão, marido, namorado, parceira de vida. Então, o que eu diria para você é não importa em qual lugar você decida andar, não tem uma caixinha para você. A tua caixa é do tamanho do papel que você definir para a tua vida. Então, assim, não faça para agradar, não faça para atender o gosto de pai, não mude para atender o gosto de marido. Tenha em mente o que você gosta, o que você quer e qual o caminho que você quer seguir. E esse vai ser o tamanho da sua caixa. E tomara que seja bem, bem, bem grande. Porque é o que você merece. Vambora. Se eu tivesse, e eu gosto de contar a minha história, às vezes as pessoas olham para mim e falam nossa, essa mulher nasceu em berço esplêndido. Eu nasci pobre no interior do estado de São Paulo. Filha de violência doméstica. Cari, eu não falo isso com tristeza. Eu falo isso para você entender que se eu tivesse entrado na caixinha que me deram, eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu seria funcionária pública, mal casada, e nada contra o funcionalismo público, mas era essa caixinha que meu pai queria me dar. Porque ele dizia, você não para em lugar nenhum. Então você tem que ser funcionária pública, porque lá você vai ter estabilidade. Que estabilidade! E eu contrariei todas as regras. E eu neguei todas as caixas que me deram. Eu tive um marido que um dia chegou para mim e disse, eu não quero estar casado com uma mulher que trabalha com esporte e estar fora no final de semana. E eu com um filho de quatro anos e outro de seis anos, eu fui embora daquele casamento. Comi o pão que o diabo amassou para criar aquelas duas crianças sozinha, sem pensão. Porque eu não me dobrei a uma caixinha que alguém me deu. E se eu tivesse me dobrado, eu não estaria hoje aqui contando essa história para vocês. O meu pai corria atrás da minha mãe com machado quando a gente era criança. Ele correndo e a gente correndo atrás chorando. Se eu tivesse me dobrado a essa caixinha, hoje eu seria só uma frustrada. Entendeu? Eu estou com raiva da vida, com raiva dos homens, sabe? Feminista no nível hard, sabe? Dizendo quantos homens são horríveis. Não, nem todos são eles. Nem todos os homens são assim. Então não me dá essa caixinha, porque ela não cabe na minha vida. Sabe? Eu tenho dois filhos maravilhosos, eu convivo com homens que são absolutamente incríveis, dignos de confiança. Por que, gente, que hoje eu penso assim? Porque eu não me dobro essa caixinha que me deram. Então esse é o recado que eu tenho para vocês nessa entrevista. Não se dobre. Qual é a sua caixinha? Qual é o seu papel no mundo? Elas até ficaram muito sérias, né? Porque eu gosto de contar essa história, porque às vezes as pessoas olham para a gente e a gente fala assim, nossa, essa menina veio de berço esplêndido, né? Nasceu rica. Não, gente. Comi arroz com chuchu que dava na cerca do fundo da minha casa. Não dava para ir na feira, não. Era o chuchu que dava ali mesmo. Arroz e chuchu várias vezes. E está tudo bem. Isso é história para contar. Eu digo que a gente... E eu não sou uma sobrevivente, não. Eu escolhi viver do que eu queria viver. E hoje eu vivo do jornalismo. Por isso eu tenho até um canal, quem quiser seguir, chama Viver do Jornalismo, onde eu conto essas histórias, onde eu ajudo os jornalistas a viverem do jornalismo. Porque é possível. Ah, foi muito legal você falar isso com a gente realmente do coração. A gente ficou realmente, assim, impactada. Eu acho que foi no Salat, assim, que eu mais usei de ouvir. Dá para ver que você falou do coração, assim, na entrevista inteira. Então, assim, muito obrigada por compartilhar isso com a gente, com todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço, viu, Sofia? Viu, Vitória? Eu acho que quando a gente tem um canal como o de vocês, que abre para dar voz para a gente, para a gente poder compartilhar, para a gente poder trocar, Ah, sou eu quem agradece, viu? De verdade. Acho que eu queria também agradecer, fazer aqui o agradecimento, tanto em nome nosso, meu e da Sophie, porque para a gente, acho que a cada semana é um novo respiro, assim, de esperança, de motivação, da gente ouvir todas essas histórias, e todas essas vivências e experiências tão verdadeiras, tão diferentes também. E para a gente ter você aqui com mais uma experiência também, para a gente, é muito, muito incrível. E também poder trazer isso para as pessoas, porque às vezes a gente ouve as coisas, seja em Interlagos, nos padóques, das outras pessoas que a gente conhece, e a gente não sabe bem como transmitir essa mensagem de esperança mesmo, de motivação, de garra para as outras pessoas. E então, acho que para a gente é um prazer ter você aqui hoje. E eu estou muito, muito feliz com esse episódio, muito mesmo. Que bom. Eu também. Um beijo para cada um de vocês, viu? Beijo, meninas. Continuem inspirando, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Não aceita nenhuma caixinha, porque vocês são muito grandes. Vocês são muito grandes. A Sofia, ela conquistou meu coração, quando eu vi essa carinha linda dela lá, e eu sou apaixonada por gente, sou apaixonada por história, ela vem toda bonitinha, toda tímida, né? E aí, quando eu vi a carinha dela lá, eu falei, gente, essa menina tem muito para fazer, tem muito para ajudar, tem muito para inspirar. E agora, conhecendo a Vitória aqui também, parabéns vocês duas. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, viu? É isso, gente. Fim do nosso episódio com a Patrícia. Se você gostou desse episódio, compartilha, comenta, curte. A gente vai deixar as redes sociais da Patrícia aqui embaixo, para vocês também acompanharem a trajetória dela, as nossas redes sociais. Sigam, se vocês ainda não seguem, o RacingBR, o Esportivo W. e na próxima semana, a gente vai estar aqui com outro episódio. Um beijo e até a próxima.